Dá-me duas mãos Possa sonhar, dá-me duas mãos Meu olhar te procura em vão Pois quanto mais tu te afastas Mais padece o meu coração Quero que os teus olhos me olhem Como te olham os meus Quero que eles sintam em meus olhos Tudo que eu sinto os teus Dá-me duas mãos Fica perto de mim, por favor Se tu fores embora outra vez, amor Eu morrerei de dor Quero que os teus olhos me olhem Como te olham os meus Quero que eles sintam em meus olhos Tudo que eu sinto os teus Tudo que sinto nos teus Quero que os teus olhos me olhem �� Comeistant-me duas mãos Quero que os teus olhos me olhar Não sei se me achar mais Com omez eato Ouça 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 Quero que eles sintam em 똥